Ovo na favela perde o dedo, tá larica aqui na minha banca morre cedo Palada da morte agora vai sentir o acedo, nessa sua cara de merda não tenho medo Você é meu brinquedo, porque eu tô brincando, o machista agora vai conhecer meus manos Eu tô começando e sua moral terminando, beguei, bang, o nebrece tá rascando Eu te apago, depois dou um trago no seu próprio ego, cê morre afogado Não sou talentoso, sou mais esforçado, eu tomo alco-back e eu tô perfumado Salve, salve, batalha do galo, Matheus Oliveira Batista passando aqui, mano Mais conhecido como KCMC, tá ligado? Coloca aqui na batalha do galo a nossa casa, mano Salve pra todo mundo que faz rap de Londrina, bagulho é louco Bata ele, bata ele Vai, 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 bata ele E aqui eu sou generoso Se a pão é um segundo, hoje vai apanhar de novo Parceiro, aqui eu guardo uma água Mas aqui hoje a churra vai ser dobrada Vai ser dobrada que eu mostro meu talento E MC igual você, bata cê não tem pico de talento Cê não tem argumento Mas tá ligado, mano, é que eu chego aqui e você não... Cala a boca, parceirinho Que é, não proceder mais E todas as batalhas eu represento mais do que você Parceiro, você é um bosta E agora eu vou chegando Que está aí que é a proposta Quanto tempo que cê batalha, Cassio? Ah, mano, eu batalho já fui fazer uns dois anos e meio Por aí, mano Esse final de ano foi uns três, mas foi uns dois anos e meio Certo, como que foi a sua trajetória aí Desde quando cê começou? Ah, mano, eu era muito ruim, mano É, mano, tem... Os caras tinham uns caras ruins, tá ligado? E eu era abaixo do cara que é ruim Opa! Tu tá de tiração, tu é moleque Agora eu vou representar essa tech Tu tá com um cortamento Tá pagando de bravão, mas você não tem talento Opa! Vê se me entende Eu não tô tirando, mas hoje eu vou tirar todos os seus dentes Olha só! É que parceiramente espante Eu tiro o seu dente, de você eu tiro é sangue Agora tu tem que ser sujeito homem Bate no peito e vem que tu tá passando fome É desse jeito Tu não vai levar a vitória É desse jeito, meu parceiro Ah, meu parceiro que cê não representou Então cê já apanhou Porque sujeito homem eu já sou Olha só! E aqui que cê reboscou Chegando de cara, meu mano, vou te colachando É na base aqui, você não aguentou Multiplicava umas duas vezes menos ainda Era eu, tá ligado? Mas daí eu fui apanhando Então se liga aí, meu mano Que o verso é underground Eu ia te matar Mas eu lembro é que cê morreu já no primeiro round E agora que cê o copo é torto Mas cê bateu de frente comigo E na batalha cê só sai fora Ah, cala a boca, parça Que aqui é pipocada Tu vai voltar Sem me errar Então aí, parceiro, o que cê dá para? Eu vou voltar sem ar Não lembro de tentar doar Pra batalha Capara, mano, eu vou chegando De cara, meu mano, eu vi que nessa aqui Você só tá panguando Já apanhei a mão um pouco Ah, só assim é o cara E tu vai voltando pro colo do teu pai É desse jeito, meu parceiro Aqui é isso, eu não acho Tu é bravo, pai, parceiro Que é capaixo Então demorou Vem pro colo do pai Então aqui, meu mano, que o papai chegou Olha só Aqui cê mostrou Liga meu parceiro nessa Levanto que cê só pangou Dei a pangar um pouquinho Então vamos aí Vamos animar o povo O mano veio aqui Tá pronto pra apanhar de novo? Olha só aí, rapaz Então Então me entende, parceiro O da passada foi suficiente Ah, cala a tua boca E pode ir pra parceiro Que agora vai ser vida louca É desse jeito, meu parceiro Eu vou te amassar E pode ir pra parceiro Na fita É só querer constar Agora eu chego na moral Quem paga de vida louca Na quebrada Só passa mal Olha só E agora, mano Aqui corrói Quer falar que é vida louca Com essa cara de boy? Ele ainda começou aprendendo Nessa fita, mano, eu representei Tá na final da super conta Porque eu não me classifiquei E tá tudo bem, moleque A rima favora Se eu tivesse ido lá Se tirava, então tiro agora É massinha, minha rima É o que resta Se classifica Depois que na conversa Agora na rima Quer falar, não represento E você é um infeliz Você pode falar do meu boy Quando fazer o dobro do que eu fiz Então você cala a boca Mas você não tem levada Quer falar que representa Até hoje Você não fez nada Eu represento Se da ligação Parceiro, representa Até minha cidade O que não importa Não é quantidade E sim qualidade Agora na rima Tudo bem Esse cara que parceiro Provou que tiver ninguém Jesus foi traindo Beleza é o procedente O jeito que você acusou Qualquer um aqui trai você Você tá entendendo Mas no olha só na improvisada Você é muito fraco Sem você no serviço de lá Traição? De uma vez? Fala sua bota A única que te traiu Foi sua ex Meu parceiro rap É intuitivo Já te dou bem na sandiga Nem acredito Como você tá vivo Meu parceiro rap Eu sou fácil Da última vez Eu deixei só uns pedaços Aí Eu deixei só uns pedaços Que é filho e bolhão Eu sou a fata Dos filóforão Meu pai tem que Até a cobrança Então Deixa os pedaços Me recusse Eu sou vingança Você sabe que eu sou MC Da volta do volta Então volta pra casa Que ninguém te quer aqui Só que agora você toma um baile Ninguém esquece o John Porque ele é negro Ele é ladrão Com bom freestyle Meu pai tem que Com a minha pegada Aí vamos O racista Com a minha pegada Na volta do fuzil Não é não Vai rimar bem Você consegue O John O John Então você não se compara Ok O John O John O John Quantas vezes Você ganhou o cinturão Eu ganhei o cinturão Cinco vezes As duas vezes Que eu ganhei o cinturão Na primeira vez Eu consegui defender Ele duas semanas Na primeira vez Que eu ganhei dele Eu consegui defender Na semana seguinte Na outra vez Que eu ganhei Eu defendi ele Na semana seguinte De novo Da semana passada Eu ganhei E vou tentar colar Semana que vem Tentar manter a meta Você tá ligado Não paro no tentar Porque você é um animal Eu não paro no tentar Da minha vida Eu subo cada degrau Porque você não tem Que falar de mim Na caminho Você sabe que eu faço Bagulho e eu topo os parceiros E eu não tô Você sobe cada degrau Você sabe Eu vou improvisando Então eu corto sua cabeça Para ver ela rolando Você não entendeu Essa parada Mano Fica quieto na cita Eu vou rimando Só você agora Que desacredita De acabar com o meu corpo Você não tem inteligência Pode me vingular inteiro Mas não acaba com a minha essência É diferente Aquilo eu tô infeliz Arranca dessa terra Mas não acaba o que eu fiz Eu não quero acabar Com a sua essência Você sabe Eu vou improvisando Eu quero acabar Com a sua vida Que a essência Você não tá representando Então você fica quieto Meu mano Você sabe Eu sustento Você não representa Então deixa que eu represento É mas que você sabe Que deu pra entender Você quer acabar com a vida A vida eu venho trazer Igual Deus Que fala agora Você sabe com os meus E hoje você sabe Que tomou um palco Matheus Quando você sabe Então pode pá É nessa energia Faltou a luz Só para mim te matar Não é energia não Porque eu sou Super choque Eu nem sou esse Mas sou super hip hop Aê Mas você não Se não é super hip hop Eu rimo Eu faço strike Na verdade Na parada Você é só super hip hype Você não entendeu Na parada Pode tá Você fala pra caralho Mas nunca vai conquistar Eu drago um som E só sempre leque Não é big hype É big trap É big rap Você sabe quanto isso Você é um moleque Você tá chapado Eu é um feio de big neck Eu não tô chapado não Eu tô só nessa batalha Provando rimando agora Provando você se abacalha Até porque você fala Até de crack no compasso Eu faço boomer Big trap Você sabe Você tá aos pedaços Eu não assim que eu te mando De uma vez Você tá tão mais bom Eu nunca encontrei a lucidência Pra te explicar A tua história moral Mesmo seu bebê Você não deixava de ser normal Você não encontrou a lucidência Porque no verso é tranquilão Você perdeu a sua bússola E ficou perdido na escuridão É difícil até de entender Mano Eu sou sensei Você tava perdido Eu sou o cara que fui lá E te ajudei Perdido na sombra Você sabe o que eu tô fazendo agora Você sabe o que eu tô surfando Nessa onda Porque você sabe o MC que me apedreja Perdido na escuridão Por o tempo das trevas Quem é que o campeão dessa noite Com o mais criativo dessa noite Foi o Cássio Faz barulho Cássio MC É tetracampeão UFC da Batalha do Galo Moleque É zica Parabéns mano Cássio MC É o grande campeão da Batalha do Galo Moleque bravo Parabéns Vai zumba Você é doido mano Da hora mano Você já foi pra Super Galo mano Eu fui pra uma Super Galo mano Ainda eu perdi pro Adilcinho na semifinal mano Mas foi massa mano Mas eu colhei todo o Super Galo mesmo pra não ver Mesmo que eu não tô classificado Eu colo pra prestigiar os moleque andando pro style assim Que os moleque domina aqueles jogadores ainda Queria dar um papo né mano Eu já tava mó triste tá ligado Nem ia rimar Daí eu lembrei que o H&M tinha dado um salve em mim mano Segunda-feira Falou vamos de dupla o UC mano Falei vamos Daí postaram no Facebook Que ia ser de trio o bagulho Ele falou Eu tenho que chamar malguém Eu falei vou chamar a veneziana E hoje era o Adilcinho que não tava esperando nada E o rolê foi monstro Tá ligado Eu espero que cada quarta-feira o rolê também seja assim Que não sei se sou eu ganhando não mano Pode ser o Guedes O Léo Cambé O Bilo O Villa Tudo os moleque que rimou hoje aqui mano Vocês tem que aplaudir mano Porque os moleque tá invadindo a cena mano Tem um grupo mano Que chama Etnia Rap com a Adilcinho mano Foi uma cota já que nós tem esse grupo Na verdade era outros mano que fazia esse grupo Tá ligado Daí sal com os mano que era das antigas Mano Fabão Todo mundo coiote Os mano formou esse grupo lá na minha quebrada Tá ligado E os mano tudo saiu Só ficou eu e a Adilcinho agora Ele tá dando continuidade aí no rap mano Que a gente não vai desistir não De bagulho é louco Da hora Tem o Instagram parça Ah meu Instagram é 00kcmc mano Se quiser seguir lá também Adilcinho Vai dar uma fortalecida pra nós lá mano Ideia de uma mídia Se chama nós pop de show Que nós tá dominando Tá exalando Esse é o perfume Crepe é minha mulher Cuidado que eu tenho ciúme Canto pra caralho Nem preciso de autotune Fogo nos racistas Só como de costume Mudando de assunto O sul tá no mapa O rap ele tipo Ele mudou a minha vida mano Depois que eu comecei a fazer rap Eu tipo assim Eu no começo eu não ligava tanto Tá ligado Eu começava a folar mesmo Pra curtir com os parceiros Depois fui batalhando Fui pegando amor no bagulho Batalei algumas vezes Daí na primeira vez Que eu consegui ser campeão mano Já me apaixonei pelo bagulho Tá ligado Com o bagulho meio pá Tipo o rap mano Quando você começa Você tem outras visões né mano Pra você amar o rap de verdade Você fala Ah eu quero ser igual Os cara que tem corrente Os cara que tem dinheiro Os cara que é rapper grande mano Antes de você querer ser grande Valorizar o dinheiro Valoriza o seu rap primeiro mano Porque o rap não é um bagulho Que você pode vender Pra qualquer um mano Então não vamos balançar o bumbum Com moedinha Tá ligado E é isso aí mesmo Queria dar um salve mano Pra todo mundo Pro maluco Pro WMC Pro meu parceiro Eduardo Pra minha irmãzinha Milena mano Ideia de uma minha família também Pra minha mãe Pra todo mundo que faz rap de Londrina Do Paraná e do Brasil É a cena do rap Eu tô longe de perreco Em outro patamar Cê tá metendo louca Achando que é pra prescovar Fica na inveja Não me apedreja Não tô madeira Pumbando de comédia Sou trombo na rua Vai ser uma tragédia Vai ser uma tragédia Cusão